Na beira do mar Me sinto sozinho Toda vez que eu lembro do seu beijo E como é ruim Essa sua ausência no meu peito Queria pra sempre você perto de mim Pra acabar com essa saudade Se soubesse quem inventou a distância Mandaria lá pra... Te quero, te espero Por você posso esperar, amor Te quero, te espero Só com você eu sou feliz De novo Na beira do mar Procuro te encontrar Mas não te vejo E mesmo assim Mais um dia passa e eu te desejo Me sinto sozinho Toda vez que eu lembro do seu beijo Me sinto sozinho Mandaria lá pra... Te quero, te espero Por você posso esperar, amor Te quero, te espero Só com você Obrigado!